Não quero, não quero essa... Eu tô brabo, mano. Cadê? Ninguém deu boa noite, me dá. Ninguém deu boa noite. Ninguém deu boa noite. Isolado! Ninguém deu boa noite, todo mundo. A criança aí falou, a outra que tava lá gritando com a mãe. Três segundos atrás. Minha mãe, o quê? Você tá doido. Você tá com a minha mãe, você tá com a minha irmã. A irmã pode gritar, viu? É, pode sim, mas aí... Ontem tava lá pedindo o vestido dela, né? E aí, pode gritar, né? E aí, Bruno, tudo bem? Ai, eu sou criador de conteúdo, né, Nelson? Você tá ligado? Vai, 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 vai. Tamo dentro, já. Tamo dentro. Oi, já matou. Tem uma aqui, tem uma aqui. Isso que foi, isso que foi. Ai, eu fico nervosa. Nossa, onde é que tá? Ali é onde? Só falta eu, gente. Alguém me ajuda! Tá na babada aí. Na galhada. Passou pra direita, que ela acha que eu sou sonsa. Eu vi, eu vi, eu vi. Não vai ter comunicação mesmo no time, gente? Não. Não quero spike! Palhaçada! Respeita! Cadê? Eu vou perto. Ah, você despegou, você despegou mesmo. Sua vagabunda. Ó, sua vagabunda! É do Santos Zé. É, o nick dele. Isso, forçou mesmo. Força mesmo, a gente vai perder isso aqui, o próximo house não tem dinheiro. Vai, gente, a sombra viazou. Só corre. Aqui, aqui, aqui! Tomou! E vem! Filho da mãe, eu que dei o HS. Vai, Sage, coloca logo o negócio. Porra, ela botou a porra da parede. Hum, tô morrendo. Mega exposto aqui, eu também. Morri. Não sei, não sei, de nada. Boa noite. Como você tá, minha irmã de guerra? Ó. Isso aí, eu. No mínimo, a última. A pior. Calma. Nem acreditei que a gente ganhou essa aqui. Porque olha, eu, o Felipe, foi um total cocô. Fiquei parada, só morrendo. Onde eu vou? Tem aqui. Ui, me cegaram, me cegaram. Vai ser aqui. Ui, daí tem um. Tá aqui, tá tudo aqui. Eita porra. Tá aqui, tá tudo aqui. Meu Deus, como é que é isso? Impossível. Eu mato. A outra tá dentro, Sage, gente. Miga, tá plantando. Tá plantando. Spide plantada. Meu Deus. Uuuuh. Sim, eu dei 76 nelas, gente. Palhaçada. Ai, o meu tá 12, vou igual uma louca. Tá louca? Tem que respeitar a minha 12. Tem que respeitar a minha 12. Minha glitch pop. Nossa, tá tudo dentro, Zá. Uh, entrou, entrou. Tão dentro, Zá. Nossa, cagaram ele, a foda. E eu dei na cara de um ali. Eles vão temer mais, mais, mais. Boa, amigo. Essa Jade foi o pink e vai acabar. Ah, ela tá aí, ela tá aí, ela tá aí. Respeita. Respeita. Parabéns. Tem que respeitar a mamãe. É isso, pô. É isso, pô. Você foi. Queria ser menos horrível. Ó. Respeita ela. Tem que respeitar os meus 37 anos de carreira. Olha lá, vagabundo ali. O que ela é? Oi. Puxa, fila, babi. Boa. Ela tem que me respeitar. Põe na sábado. Acabei de fazer meu coque aqui, ela tá achando que é quem? Ela tem que respeitar mesmo. Eu vou aqui dar uma pissada nela. Eu sou ladrão, rapaz. Muito falta de respeito. Risícola. Mãe. Eu sou radiante nesse jogo. Tô aqui brincando. Tô aqui brincando. Arrasou. Beijos. Internet da NASA. Ah, é um bicho aqui. Internet da NASA aí. Vamos aí, gente. Tô com paciência, não. Não se mexe comigo. É aqui, zens. Onde é? Oh, Deus. Eu tava sem munição. Tão dentro já, gente. Os dois tão dentro. Arrasou, amiga. Arrasou. Porque eu tô muito pro play. Vou lá matar os dois. Vai, amiga. Vem cá, posta a conta. Gente, quem foi pior? Gente, quem foi pior? Morreu. Padeceu. Gente. Quem foi pior? Eu amei. E vem a virada. Que porra, esses bichos aqui, merda. É minha casa, não é sua casa. E vem a virada. Morte súbita. Quem morrer, ganha. E vem aí a virada. É isso aí. Quem ganha essa aqui, ganha. Acabou. Vai dar prorrogação, não? Não, não. Prorrogação é só no competitivo, gata. Aqui. Aqui é isso aí, entendeu? Pra ir rápido. Ó, não tá bem, não. Quem ganha essa, ganha mais. Acabou. E a virada vem, hein? Morri. Ai, acabou. Ai, eu não terei. Acabou não, eu vou ganhar. Eu vou conseguir matar os bichos. Confia. Ó, fica certo. Tem um tiro no jogador vivo. Ó, a minha estratégia. A Zé já arrasou. Ó, a minha estratégia. Arrasou, mas isso é ruim. Nossa, ela fez um ex, ainda bem, tranquila. Ah, conta. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma